Eu vivo aqui no Porto, sou bailarina e dou aulas de dança. O meu contacto com a Uptec foi participando em colaborações com empresas que estão associadas à plataforma e tenho de partilhar com essas empresas ferramentas da minha área para promover a criatividade e para promover formas criativas de resolução de problemas, seja de planificação, seja de produção, seja até de comunicação. Isso proporcionou um contacto com o universo que me era desconhecido. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de perspectiva que é bipolar, digamos assim. Foi inspirador conhecer estes jovens empreendedores, na verdade. E, portanto, é um campo que se abre a explorar, não é ainda um campo com resultados evidentes para mim.